Desde que esse governo tomou posse, que a gente vê que a política dele não é cuidar, é descuidar, não é preservar, é desmatar. Ele colocou um ministro do meio ambiente que queria destruir, que não queria, sabe, preservar a nossa floresta, que não queria preservar as terras indígenas. Então, a gente vendei do ministro desde o começo da posse. Então, o presidente da FUNAI é a cara do presidente da república, é a cara do desgoverno. Porque não tem nenhum cuidado. O fato do Bruno ter sido mandado embora pelas posições que ele tinha em defesa dos índios, em defesa das nações indígenas, é a demonstração maior de que esse governo não tem responsabilidade nenhuma.